A doença que assustou o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, é perigosa e pode até matar, se não for tratada de forma adequada. É a trombose venosa. Confira mais detalhes com o Lucilio Macedo. A trombose venosa cerebral é uma doença rara e ataca as veias cerebrais, diferente do aneurisma que ataca as artérias do cérebro. O neurocirurgião Elton Spizzarelli te explica melhor. A trombose ocorre uma obstrução na drenagem venosa cerebral. No retorno para o coração ocorre uma obstrução e essa obstrução ocorre uma turgência vascular. Isso pode levar o paciente a ter um acidente vascular isquêmico ou um acidente vascular cerebral hemorrágico. O paciente pode evoluir com sangramento ou com uma isquemia em determinados territórios do cérebro, dependendo do local da trombose. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, depois de sentir muitas dores de cabeça e enjoo, passou por uma tomografia. O exame detectou que ele estava com uma trombose venosa cerebral. Deve que ficar nove dias internado. Por sorte, não teve sequelas. Primeiro de início, eu não imaginava que o problema era tão sério. Por conta da dor de cabeça, busquei a internação. E depois, quando fui para a UTI, vi que realmente havia um pouco de preocupação, mas imaginava que estava ali para ser, para estar sendo protegido. De acordo com o especialista, de 10 a 15% dos pacientes que sofrem um AVC, acidente vascular cerebral, morrem antes de chegar ao hospital. 50% morrem nos primeiros 30 dias. E cerca de 30% têm algum tipo de sequela. Dificuldade para se locomover e prejuízo na fala são algumas. O tratamento para o aneurisma é através de cirurgia. Já a trombose cerebral, na maioria dos casos, se trata com medicação. Em relação a trombose venosa cerebral, o tratamento é predominantemente clínico. É com o uso de medicações e suporte que vai ser conduzido o tratamento do paciente.